Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS. Hoje vou falar um pouquinho mais de 5 minutinhos, que eu vou falar não só desse jogo aqui, mas especialmente da Collectors Edition, né? Então vou falar pra vocês o que que vem de diferente nessa caixa especial aqui. Certo, galera? Então é isso. Ficou curioso, quer ver o que que tem de novidade aqui, o que que vem de componente especial? Então continua assistindo logo depois da vinheta. Bom, pessoal, então assim, pra começar, essa caixa aqui especial, o que vem de primeiramente especial é a caixa. Vocês podem ver que é uma caixa um pouquinho maior do que a do jogo anterior, certo? E ela vem com um insert, né? Que permite você acomodar muito melhor os componentes. Vou pegar aqui, ó, pra tentar dar uma mostrada aqui pra vocês. Certo? Vem uma partezinha de cima também, que permite que a gente acomode melhor as coisas ali. Uma coisa que eu gostei é que ele vem com esse negocinho aqui pra botar, por exemplo, os componentezinhos, ó. Você já bota direto na mesa ali, já fica tudo bem acessível ali na hora de jogar. Bom, mais o quê? Uma coisa muito legal dessa edição é que, assim, eu me lembro muito desse jogo quando eu comecei a jogar jogo de tabuleiro, né? Falar, nossa, Robson Cruzoé é um cooperativo, muito legal e tal, mas muito difícil, né? E aí eles decidiram fazer esses dois aqui, ó, esses dois manuais. Esse daqui é uma campanha introdutória. Então você vai lendo aqui, ó, ele vai meio que te ensinando a jogar. Então ele ensina como você fazer o setup dessa campanha. E você não vai jogar ela usando o tabuleiro base, mas você vai usar isso daqui, ó. Então tá vendo aqui, ó, você vai passando aqui, ó, ele vai tendo o cenário. Tá vendo? Você joga aqui mesmo, ó, tá? Olha que legal. Então isso daqui meio que serve como um tutorial. Muito legal isso, né? Principalmente num jogo que é considerado um jogo difícil, um jogo mais pesado como o Robson. Então, assim, achei essa adição muito, muito legal mesmo. Uma coisa aqui que foi a grande novidade, né, que motivou esse Kickstarter, foi esse livro aqui de cenários, né? O The Book of Adventures. Ele é muito bonito. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou virar ele aqui pra ele pegar o reflexo aqui, ó. Pra vocês verem como que a capa dele é bem legal. Então, assim, a ideia é que esse livro aqui, ele vai ter todos os cenários, né, até o momento que não são campanhas. Então tudo que é campanha não tem aqui, mas tudo que não é campanha, inclusive das expansões, vai ter aqui. Tá? Então, esse livrinho aqui, ele, uma coisa bacana, assim, eu já, eu cheguei a ter o Robson Crusoe, a primeira edição ali da Conclave, né? Eu joguei todos os cenários. Depois disso eu acabei vendendo a minha cópia. Mas, né, com esse livro aqui eu animei a pegar essa versão incrementada aqui, porque é um jogo que eu gostava muito, mas eu sentia falta de ter mais cenários, né? Esse livro aqui, ele tem, assim, os cenários, por exemplo, do jogo base ali, ele tem várias dificuldades. Então ele tem esses cenários modificados ali, versão fácil, versão muito difícil, né? Se você gosta de se torturar aí, porque o jogo já é difícil, certo? Então, o... E aí, obviamente, tem cenários novos também. Tem muitos cenários novos aí pra você jogar aqui. Então, esse livro aqui eu achei muito legal, ó. Ele tem a própria... O design dos cenários, tá vendo? Foi... Foi um... Ó, esse Pearl Hunting aqui, que eu abri sem querer, ele é um dos cenários novos, né? Mas ele tem aqui os cenários clássicos aqui, ó. A ilha do King Kong, né? E o próprio design dele foi reformulado aqui pra poder caber aqui. Cenários que tem componentes adicionais, olha que legal. Ele tem um bolsinho aqui pra você guardar esses componentes aqui. Tem um jornalzinho, outras coisinhas. Então, ó, pra você colocar. E aí eu vou mostrar daqui a pouquinho o PlayMatch, você coloca bem no meio aqui da mesa, que fica muito legal. Tá? Bom, uma outra coisa que, na verdade, era um extra, né? Não vem com essa versão, mas fez parte lá do financiamento coletivo. Foram esses decks temáticos aqui. Então, assim, tem muitas expansões e tal, que tem coisas adicionais aqui. Tem cartinhas adicionais pra você adicionar no jogo. Mas tem esses decks aqui, que são decks inteiros temáticos, né? Então, você vê aqui, eles vêm com as cartas de aventura. Né? Aqui, ó, a verdinha. Né? Tem aqui a cinza. Tem aqui a marronzinha e tem aquelas cartas de descoberta. Ah, tem aquela carta inicial, né? E a carta de descoberta, tá? E aí, inicialmente, eles não iriam lançar as cartas desses cenários aqui. Então, tem esse aqui, que são esses tótens. Tem mais outros dois aqui. Um que é um tema aqui de pirata. Um outro meio que morto-vivo, certo? E, inicialmente, eles não iriam lançar esses cenários aí como cartas. Ia ser 100% digital pra você usar isso aí no aplicativo. Só que a galera pediu muito e eles acabaram lançando cartas também. A boa notícia é que se você tem aí o Robson Grosué, você pode, a partir do aplicativo, tentar. Eu acredito que seja pago, tá? Mas eu acho que você pode usar aí essas cartas de uma forma bem legal de você dar uma rejogabilidade, além dos novos cenários que tem aqui, né? Acredito eu. Não estreiei esses decks ainda, que usando esses decks aqui, você consiga dar um sabor diferente ali pra aquela partida que todos os eventos que acontecerem vão ser meio que dentro ali daquela temática. E, assim, também meio que casando entre si, né? Então, isso daí é bem legal. Apesar dos decks base aqui que vêm no jogo já terem umas cartas adicionais, né? Das expansões e tal. Esses decks aí vão deixar a rejogabilidade ainda maior. Bom, pessoal. Um dos componentes que mais chamou atenção nessa versão aqui são as miniaturas aqui pra você construir aqui o seu abrigo, né? Onde você tem aqui o nível aqui do telhado e o nível da cerca, né? Da sua proteção. Então, ó. Vou mostrar aqui você... A partir do momento que você construir o primeiro nível de telhado, você vai colocar essa miniaturazinha aqui, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês construindo, né? O segundo nível seria essa coisinha aqui em cima, né? O terceiro nível, se eu não me engano, é isso daqui, que você coloca aqui assim na frente. E o terceiro nível, o quarto nível aqui, seria você ter essa coisinha aqui atrás, ó. Junto com esse negocinho aqui, ó. Tá aqui. Acho que colocaria aqui também. Tem que... Bom, acho que é assim, né? Bom, tem que ver. Tá? Mas alguma coisa assim, tá? Deixa eu até mover aqui um pouquinho, ó, pra vocês poderem ver melhor. Tá? E aí, ó, o nívelzinho da cerca, o primeiro aqui, seria isso aqui, ó. Então, você vai colocando ali em volta, tá vendo? O segundo nível aqui, ó. Seria esse aqui, ó. Seria esse aqui, então, você vai incrementando ali. Assim. É um componente mais cosmético, né? Mais ali a aparência, que é o terceiro aqui, você bota. Vai incrementando ali a sua cerquinha, né? E o quarto aqui, ó. Por fim, aqui, ó. Uma super cerca. Certo? Então, não dá pra dizer que é bem legal, né? Assim, como eu falei, né? Em termos de jogo, acaba que não... É mais ali pra você representar mesmo, mas acaba que é um componentezinho muito legal. Principalmente pra quem curte aí miniatura. Bom, em termos de componentes, a gente tem aqui as fichas dos jogadores. Agora, elas são em 3D aqui, ó. Então, a gente tem aqui meio que um buraquinho aqui, onde a gente consegue estar colocando ali o cubinho, né? E elas são, na verdade, são três layers, né? Onde ele vai, como a versão anterior, ele vai ter os dois lados de todos, né? Tem essa mini expansão aqui das cavernas, né? Onde, a partir do momento que você descobre a caverna, você pode explorar. Ali você ganha ali uns brindes, uns bônusinhos, né? A gente tem ali agora as miniaturas, vou mostrar pra vocês aqui, né? Então, sempre vai ser da mesma forma que você tinha dois lá, né? Dois tokenzinhos de madeira, você vai ter duas miniaturas, né? E você tem aqui, por exemplo, ah, caso você vai botar dois personagens diferentes pra fazer uma ação, Então, você vai botar essa basezinha aqui naquele que estiver liderando a ação, né? Então, você pode colocar lá os dois, tá? Bom, a gente tem aqui também uns tokenzinhos de plástico Pra você representar aqueles tokens adicionais, por exemplo, pra explorar, pra construir, pra coletar E o escudo aqui, que te dá um token a mais ali pra caça, né? Tá? A gente tem aqui também uma expansãozinha de animais, né? Aqui, ó, tem a miniatura aqui do nosso amigo sexta-feira, né? Temos aqui o cachorro, o papagaiozinho, o macaquinho, o gato, o cavalo, né? Cada um deles vai ter um efeito, né? Você pode começar com eles, mas também vem algumas cartinhas aqui, ó Que eles podem te dar esses animais aí, tá? E aí, ó, como extra, também tem, tinha ali os personagens adicionais ali do Sailor e o Gamer Aí dá pra ver ele ali, ó, segurando as caixinhas de jogos Bom, e aí o playmatch também, ele era adicional Eu achei que ficou bem bonito, tá? O material dele é excelente, então ele tem um lugar aqui pra você botar o livro, ó O que é bem legal é que essa região aqui, ó, é uma região que não tem no tabuleiro, né? Então, isso daqui ajuda bastante, né? Você organizar melhor a partida e tal A parte central aqui, a parte das... Tá? E realmente a qualidade... Ah, tem esses tilesinhos aqui, ó, que substituem aqueles pequenininhos Já com a explicaçãozinha aqui dos... Da parte climática, tá? E aqui, ó, é realmente um material excelente, de excelente qualidade Bom, galera, então é isso Espero que vocês tenham curtido aí Dá uma olhada aí nos componentes, nas novidades aí A ideia desse vídeo não foi falar sobre o jogo em si, né? É um jogo excelente, né? Mas é mostrar aí os componentes aí dessa nova edição que tá realmente incrível Eu não falei de tudo, tem, por exemplo, aqui uns marcadores de madeira Que substituem os antigos, né? Umas cartinhas adicionais ali pra parte de moral e tudo mais Mas, assim, mostrei aí pra vocês o que é o principal, né? O que vem aí na caixa, que são esses componentes novos aí As miniaturas, né? E etc E também os extras, que são esses decks adicionais E o playmatch Certo? Então é isso, galera Um abração pra todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto